Aqui ó, vai dar um couro nele aqui ó, quer ver? Salve galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Então galera, pra quem sabe eu vou comprar uma motorizada aqui. Máquina né mano? Pra quem não sabe também. Pra quem não sabe também, comprar uma motorizada né amor? O que você achou? Gostei, quero aprender a andar. Olha lá, olha aqui, conquista toda a novinha né? As novinha, a novinha. É bom mesmo. O que Léo? Eu escutei as novinha. Não, a novinha. O que você achou? Não, olha. Falta um talento né mano? O que você achou de motorizado? É? Comprar uma Léo também? Fazer um barulho? Vou comprar, vou trabalhar motorizado. Meu Deus do céu. Eu trabalho meia hora daqui de Marília. Quantos quilômetros que é? 20. 20 pra ir e 20 pra avortar. Cê é doido. Não importa não. Só vai. Só vai. Mas da hora né mano? Só até dar um talentinho né? Agora eu vou mostrar pra pessoa um pouco mais de perto galera. O escapamento vale mais do que a bicicleta. Vale mesmo. Aí galera ó. O cubo na frente dela é de freia disco. Mas eu não vou falar que é freia disco não. Eu vou, não sei. Essa mesinha aqui tá muito feia. Tem que trocar ela. Olha a altura que ela fica. Esse tanque eu vou tirar essa adesiva horrorosa aqui. As luvinhas. Tem que as luvinhas novas. Tem os ferrinhos aqui pra colocar o retrovisor. Colocar umas bolinhas. Virado pra dentro pra meter uma mala. É o motorzinho. Eu não vou lembrar a marca que tá lá na nota. Mas se não me engano é RJ Super. A tampa é polida. Tem que dar um talento que tá muito sujo ó. Olha o escapamentão que bonito ó. Escapain Racing. Escapamentão dimensionado. Tá esse ferro aqui gambiarra aqui ó. Mas depois eu também vou tá trocando ele. Perburadorzinho filé. Tá muito sujo. Eu tenho que fazer um vídeo só lavando ela só né Arthur. É. Eu não ajudo. Só vou colocar. Essa coroa aí de trem. Banco XR é coroa original mano. Cromado. Olha o tamanho dela. Ó garupinha. Tem uma marca 44 ainda. Só é de gato. Peneu liso. Peneu da frente até que tá bom galera. Mas fora isso é marrequinha filé mano. Pode inverter os dois. Pode inverter fazer isso mesmo. É bateu pegou. Papo um parafuso e andar. Então já tem que trocar a partida de freita mesmo. Já tá indo pro zonco. Já esquentou hein. Já esquentou mano. Deu uma volta. Então galera. Agora eu vou dar um rolê com essa marreca. Vou dar uma volta aqui Arthur. Não rolê não. Eu que tenho que andar. Não. Você só daqui. 10 anos. Só daqui 10 anos. Só se bater like. Mentira eu não deixo mais essa não. Ninguém deixa o like lá não anda nunca. Agora eu vou dar um rolê com o capacetão aqui ó. E acompanha esse vídeo que vai ser da hora. Vamos ver se eu já puxo uns graus com ela também. Vai Léo. Deixa o Léo andar. Vai ó. Eu vou ligar pra vocês só. Apenas 100 reais Léo. Embreagem. É no pé. É no carro. Você merece? É daqui ó. Será que os dois em pé irão correr mais? Vamos ver se você precisa ligar para pegar mesmo. Olha o pézinho aqui. Inverteu tudo mano. Moleque do Johnny mano. Só soltar aqui. Colocar um de um moto. É o meu dedo. É assim? Fiquei passando. É. Nossa mano. Que moleque. Aê. Vai solar o manja. Ela é esperta. Tá meio torta galera. Igual toda motorizada fica torta. Porque a força dela vai puxando o quadro. Vai entortando né. Deu uma moto para aguentar o motor. Só vira um cabo. Só vira um cabo mano. É polêmica. Essa é boa. Ó. Vai ser RD mano. Tá meio. Vai ser RD. Ó. É porque era bengala Então galera, bora dar um pião Bora galera, dar um pião de motorizada Meu primeiro rolezão Então bora com o áudio Está já ficando bom para vocês A imagem Mano, é muito leve, vai aqui Olha aí Perto da frente, facinho dela O pai está desenferrujado Mas ainda manja Olha galera A pistinha está afiada Só que o freio de trás, olha o perigo aqui Não para Vamos ver nessa retinha aqui Será que eu vou conseguir pegar eu A coroa dele é pequena Ferrou Abandonou Mano, essa é uma arrequenta bala galera Você está louco, mano Ui Olha que isso anda dando tiro só Galera, desculpa a voz ficar tremendo aí Que isso aqui pula igual um cabrito, mano Ó, o pai vai embora Olha o povo casco-bico Aqui é um monte de gente O povo casco-bico galera Também parece um javalíssimo na marreca Vamos na casa do Gui Ver se ele está ali Pô, está da hora, hein Vai no espião, né Vai dar, hein galera Uns rolê noturno também No drive-thru Gravar abastecendo Deixa a ideia aí que a gente vai estar fazendo com as motorizadas Olha, o Arthurzinho está manjando no grau, hein Você é que sobe? Tem que subir, né Senão eu estou ferrado Vai lá Se eu fizer isso que a barba escada está no meio Pô, que marrequinha gostosa, galera Olha isso, mano Esse nosso amigo está aqui, o Guilherme Olha lá, galera Olha a cara de quem deu um rolê no ano novo Cansado, mano Show aqui, olha Sete horas da manhã, mano A hora que eu estava indo trabalhar, galera Trabalhar Suave? Suave Parar de gravar aqui, cara Que pouco eu volto Ô, aqui é os dois mosquiteiros, barulhento É o bingador Eu tenho que esperar ele Senão eu sumo na frente Tchau Ó a RD ligando Ó É É apertar Vixe, galera Tem que bater o pedal de novo Ó, galera Que marrequinha top, mano Vira aí Vamos passar não onde está o fluxo ali Vamos cortar, ó Cortei Mas está acelerada, galera Tem que ver Tem que limpar esse carburador Para ver o que está acontecendo Aqui, vira aqui Vixe Ó, uma mão, ó Galera, eu tô mó feliz, mano Que maiquinha da hora, mano Faz tempo que eu não me diverti assim Ih, fogou as duas Fogou as duas Aqui, cê se enrola, hein Aqui, ó, vai um coro nele aqui, ó Só na frente, ó Ih, limitou Mas quase, hein, galera Quase Abandonou, abandonou, abandonou Galera, esse freio aqui ainda é muito confiável não, viu Mas tem que tomar cuidado na hora de dar um grau Ó Vou dar um zerinho ali, galera, pra finalizar Minha mulher tá cascando o bico ali, sentado Enferrujado, hein Meio zerinho Boa tarde Dá pra namorar, né, quando tirar a caeta E aí, galera, agora, ó, chegamos aqui Tomar um telerê gelado Marrequinha aprovada Espancou a Dorku, como cês viu, ali embaixo Arthur, o que que cê achou? Ah, espancou a sua, né Ó, galera, cês vão ali na parte reta, né Que eu empurrei o Arthur, ela limitando Ele com a coroa Uns 10 dentes menor E aí, me andando junto Se eu falo que a coroa igual a dele, então, esquece, fi É, voa igual ao foguete É, fica igual ao foguete É, opção RD Ué, Léo Seu carro, Léo? Olha aqui, mano Aqui, a gente tá mais novo Caralho, igualzinho, galera Só muda que é Só muda que é couro, só, Léo Mas igualzinho, mano Mano, o tamanho inteiro Aquele tá batendo Lá não é couro, é banco normal É banco de miato Mas eu acho, mano Que o que dá diferença também é o escapamento Não, o escapamento dá Mano, todo dia a gente vai testar na sua E mostrar no canal Pra ser o comparativo, mano A gente vai saber se é o motor Ou se é Ou o piloto É, o piloto Eu acho que é o piloto E aí, galera, o que cês achou na motorizada, hein, mano Deixa bastante ideia de vídeo aí Pra gente tá fazendo Aí, o Arthur tem a marrequinha Se começar a dar bala as marrequinhas O Léo pode comprar uma também, né, Léo? Vou comprar Ó, sacarrada até na soda É, mano Pra arrancar, porque de freio é disso Comenta aí, cês achando Que cês acharam a marreca Deixa a dica de cor Que eu tô precisando Eu quero amarelo Amarelo com as peças Tudo preto Eu já vou falar Laranja, gente Dessa cor aqui Não, já Não, não, não Aquela cor lá Verde musgo Ah, um verde musgo Pode ser Verde militar Verde militar É, igual a de exército Mas tem que ser fosca É, fosca Com as peças Preto brilhante, mano Eu acho que vai ficar bonito Preto brilhante E alguns desenhos Coromado É, um desenho cromado, galera Mas é, a vó tá em mim, hein É, comenta aí o que cês querem, galera Deixa umas dicas aí Que a gente vai tá Curtindo todos os comentários Escreva no meu canal Escreva no canal do Turtur 80 Leonardo Silva 023 É, depois eu vou mudar Léo 80 Se eu for na outra idade Aí, viu Então vamos subir os canais dos moleque aí Tô bastante ideia Escreva nas nossas redes sociais A gente tá sempre postando alguma coisa lá Alguma novidade Eu vou deixando esse vídeo por aqui Se inscreva no meu canal E até o próximo vídeo Agora vou fazer um vídeo Lavando essa marreca aqui Mostrando detalhadamente Então no próximo vídeo Eu vou só lavar na bicicleta Beleza, galera? E até o próximo vídeo É isso aí Falou Valeu